Gente, lembra dessa parte aqui, onde eu achei ferro? Ai, que susto! Essa parte aqui? Eu não acredito. Você sabe, eu lembro que lá no terceiro episódio eu tinha achado mais dentro, mas eu não conseguia filmar outros ferros mais fundo do buraco. É, eu não sei por como eu tinha percebido isso, eu só percebi lá no terceiro episódio. Meu Deus do céu.